É flagrante o facto de, historicamente, o Rondela nunca ter perdido em Alvalade. Imagino que, mesmo estando a falar de histórica e de dados passados, o que é desse tabu a Alvalade? Antes de mais, bom dia. É um facto, é a história, como disse muito bem, mas não é isso que vai alterar o que quer que seja. Temos que ver ao momento, o que está para trás, há que valorizar o que foi bem feito e muito bem feito. Mas aqui tem outros jogadores, o contexto é diferente, o que está para trás, está para trás. Acima de tudo, vamos encontrar um Sporting num momento muito positivo, muito forte. Para além das individualidades que tem, tem um coletivo fortíssimo e um treinador que dispensa apresentações. Mas nós estamos num momento também muito bom. Queremos elevar o jogo para níveis de agressividade, no bom sentido, que é onde nós também nos sentimos mais confortáveis. Temos que colocar o jogo nessa intensidade alta. Temos noção também da pouca bola que vamos ter, mas temos é que desfrutar do momento. E são três pontos que estão em disputa e é com esse intuito que nós vamos Alvalade. Se analisarmos bem, o Sporting tem tido entradas muito fortes. Acaba por permitir depois alguns, tem sofrido alguns golos nos últimos 10, 15 minutos. E se às vezes o resultado já está feito, não quer dizer que haja relaxamento ou não. Mas acima de tudo, aqueles primeiros 30, 40 minutos, pela primeira parte, mas uma entrada normal muito forte que o Sporting costuma ter. Mas nós também temos tido entradas fortes, entradas grandes e temos noção que amanhã temos que entrar também muito fortes e acima de tudo muito concentrados. Porque todos os pormenores, todos os detalhes pagam-se muito caro. E nós queremos ter aproveito também em algumas situações, alguma desatenção e desconcentração momentânea na reação à perda, porque sabemos que é aí que podemos criar grandes desequilíbrios. Mas também temos de estar ligados o jogo todo, porque é um desgaste muito grande não ter bola e estar sempre concentrado. Mas é essa capacidade também que temos que ter. Nós somos uma equipa que, quando não tem bola, sabe o que vai fazer e sabe não ter bola. Isto já aconteceu em algumas situações, posso relembrar também aqui o jogo. Contextos diferentes, é verdade, mas o jogo aqui com o Futebol Clube do Porto. E nós temos é que ser, desculpem a palavra, mas é mesmo essa. Temos de ser cínicos, temos de ser cínicos e matreiros. Temos de saber não ter bola, não podemos entrar em suspiro por não a ter, porque sabemos da qualidade e a mais-valia do adversário. Mas isto não é, aqui não estou aqui a dar lições a ninguém, é a realidade. Não podemos acima de tudo, pois temos de ter a muito critério quando a tivermos. E sermos muito objetivos, porque o Sporting normal faz campo grande, tem muita gente no meio campo ofensivo, quer resolver e quer entrar forte para resolver o jogo rápido, porque teve um jogo há pouco tempo e vai ter outro a meio da semana. É normal quererem resolver o jogo o mais rápido e o mais cedo possível, mas deste lado há uma equipa que sabe que isso vai acontecer, sabe que essa entrada forte vai estar presente. Então qual é a forma de contrariar isso? É entrarmos fortíssimos, muito organizados, mas não desfazermos da bola à toa. Quando a tivermos, termos critério, sermos objetivos e acima de tudo muito práticos. Com naturalidade vamos ser empurrados para trás, com naturalidade. Com naturalidade o volume ofensivo do Sporting vai ser muito grande. Portanto, logo aí o próprio contexto do jogo vai nos obrigar a ter estratégias diferentes em alguns momentos do jogo, principalmente naquele momento onde vamos estar mais presentes, que é na organização defensiva. Agora, sendo sintético na sua pergunta, sem dúvida, temos... Ou seja, não é um jogo que nos vai descaracterizar daquilo que acreditamos, daquilo que tanto trabalhamos. Agora temos noção que em termos estratégicos há sempre situações que podemos explorar e outras que temos que estar muito mais precavidos. Acima de tudo, e aqui o principal de tudo é isso que disse, a vitória moral não dá pontos e o nosso objetivo são pontos. Portanto, vamos focados e vamos com o objetivo de trazer pontos amanhã. Sabendo de antemão de tudo o que envolve o jogo, o entusiasmo muito grande dos adeptos, que é normal, uma entrada fortíssima do Sporting, estão muito bem no campeonato. Na Liga dos Campeões também aproveito para dar os parabéns pela vitória, pela vitória que é importante para nós, para Portugal. Mas nós vamos à Alemanha com o objetivo muito claro de trazer pontos. Abertura O que é a vitória? Abertura Abertura Obrigado.